É que a Karen engravidou, e quem vai assumir ela? É que a Karen engravidou, e quem vai assumir ela? Xiii, isso não vai prestar Ficou sabendo, saiu até no jornal Ficou sabendo, saiu até no jornal A Karen abortou, pra tomar no carnaval A Karen abortou, pra tomar no carnaval A Karen abortou, pra tomar no carnaval Ficou sabendo, saiu até no jornal Toma a Karen abortou, pra tomar no carnaval A Karen abortou, pra tomar no carnaval Toma cara e pau 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 O que essa mina fez, não foi legal O que essa mina fez, não foi legal A Karen abortou, pra tomar no carnaval 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 Toma cara e pau 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 Pra tomar no carnaval A carinha burtou Pra tomar no carnaval A carinha burtou Pra tomar no carnaval Vai cando aí pra negocio né Porque do ano é o sim que se foda Toma cari, toma cari, toma cari, toma cari, toma cari, toma cari A carinha burtou Pra tomar no carnaval A carinha burtou Pra tomar no carnaval 1, 2, 3 E aí 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 E aí